Esse é o baile do P13 Aqui, só porrada seca Lexo do Pantanal É a gente, mané O Pantanal tá três, tá lá sem é que faz Mano Flamengo deixa eu forte, só seria asagaz Me adesem cada rua, alemão aqui se fode Se tu veja o pacu do mano, vem cá se me pode Na vila 3G3, no ato as tem a cá Alemão fala aí, aonde você quer se acasar Sem tempo pra recadinho, sem tempo pra fofoca A meta dos cria do rock é fazer a nota As piranha rendendo, igual a do IP Mais tarde tu escolhe, com a base do que é foder Vou te enbalar o burro, dos putos que é 13 Vou te enbalar o burro, dos putos que é 13 Famigo que te bota, te tá sem massagem O bala que te bota, te tá sem massagem Esse que eu te bota, te tá sem massagem Hoje eu te fode gostosinho na hidromassagem Esse ele que te bota, te tá sem massagem Levado que te bota, te tá sem massagem Ate falta que te bota, te tá sem massagem Hoje eu te fode gostosinho na hidromassagem Sabedoria que te bota, tá sem massagem Jepão, te bota, te tava sem massagem O DG, te bota, te tava sem massagem O C, J, K, te bota, te tava sem massagem O DG, te bota, te tava sem massagem Hoje você fode, gostosinho na rede de massagem Hoje você fode, gostosinho na rede de massagem Toma na letra, se toma no pé, se toma no ato, se toma na vida Esse é o vibe do D3 Essa é a prova do Flamengo, com o rar da chuva C, J, K, J, K, J C, J, K, J, K, J, K, J, K J poe, lança sua Brgas친�탕 na laseira do P.F. É o场лично Essa é a prova do Flamengo, essa é a prova do Flamengo Essa é a prova do Flamengo Seisokee Garden Marketing Seisokee Garden Marketing Seisokee Garden Marketing Seisokee Garden Marketing Toma na nova vez, na lágrima é de paz Hoje o Flamengo deixou forte, só criaça azaz Criador junto à rua, alemão a gente se pode Que era prometida, que a nossa vida que cair é o de mim Essa tropa de flamengo Essa tropa de flamengo Essa tropa de flamengo Seus verão fica xing Seus verão fica xing Seus verão fica xing Eu vou na nova 3, na lá de neve e faz O Flamengo deixa o forte, só cria as agas Cria dois, um pão da rua, alemão, a gente pode Se eu citar o partido humano, fica sempre pode Tomou na pesquisa e tomou no pé de um, nós tomou no atras e também na via Essa é a tropa do flamengo Terceira do caixão Faz o Flamengo Faz o Flamengo Faz o Flamengo Faz o Flamengo Que era prometida, que a nossa vida que cair é o de seu país Faz o Flamengo Faz o Flamengo Só por acaso Flexo no Pantanal A menina do bala É a gente mané A tropa do Flamengo A gente que tá A ordem de Deus O mano vai avançar Fazendo a doutrina Em cada lugar A tropa do Flamengo Tá em outro patamar A gente trafica Não gosta de roubar 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 Meu mano Meu mano o Flamengo Tá em outro patamar Meu mano o bala Tá em outro patamar Meu mano o 3N Tá em outro patamar O mano levado Tá em outro patamar O bate-fata Tá em outro patamar O sabedoria Tá em outro patamar O MG Tá em outro patamar O mano chefão Tá em outro patamar O mano DG Tá em outro patamar O mano jamelão Tá em outro patamar O mar de mil Tá em outro patamar O mano teixeira Tá em outro patamar O da vovó Tá em outro patamar Meu mano sexta Tá em outro patamar A gente trafica Não gosta de roupa A gente trafica Não gosta de roupa Esse é o pai de dupe treze Aqui, só com a ta seca Complexo do Pantanal É a gente, uma neta Porra de solto da costela Comer que o pato lhe é doido Porra de solto da costela Comer que o pato lhe é doido Não tá ligado pra volta Querendo a filha do pão É sentado de novo Tá gritando, tá gritando Esse é o dos pedo bebê Monte botando, monte botando Monte botando, monte botando Monte botando, monte botando Monte botando, monte botando Olha a alfinha sentando no pau Olha a alfinha sentando no pau Olha a alfinha sentando no pau Olha, alfinha sentando no pau Nas nove lhas, nós descima Riu-chана Nas nove lhas, nós descima Riu-chasse Na frente do planetão No Beatles e Calium Botandão Na frente do planetão No Beatles e Calium Botandão No Beatles e Calium Botandão No Beatles e Calium Botandão Que cediro racantão E cachota, cachota, cachota Com uma pirâmina safada, em representado o Que eu sei que tu gol zas Que cediro racantão, para estrada, parte o de Baixoto Tu te talha um botadão E tu fez E tu fez E tu fez Mais novinha, mais novinha vai descendo até o chão Mais novinha, mais novinha vai descendo até o chão Na frente do panetano Tu te talha um botadão Esse é o bike do B12 Aqui, só porrada seca Complexo do Pantanal Na B12 ela vem jogando, vem jogando, vem jogando Hoje é dia da cachorrada, vou te dar safado Hoje é dia da cachorrada, vou te dar safado Na B12 ela vem jogando a bussota por bandida Na B12 ela vem jogando a bussota por bandida Eu costo igual, sabe da conversa Eu vou voltar a vir nessa palha eu tô te botando Eu costo igual, sabe da conversa Eu costo igual, sabe da conversa Eu costo ig all seven to a cellar Eu vou voltar a vir nessa palha eu tô te botando Eu te bom, através do outro��co Eu tô te botando, vóron você A B3 ela vem jogando, vem jogando, vem jogando Hoje é dia da cachorrada, bote da safada Hoje é dia da cachorrada, bote da safada A B3 ela vem jogando a buçota por bandida A B3 ela vem jogando a buçota por bandida A B3 ela vem jogando a buçota por bandida Piranha, piranha hoje você tá com sorte Vai pra base do Flamengo pra tirar foto da cola Vai ligar B13 hoje tu joga com o buçota por bandida Vou falar os vagabundo que vai te tacar o peru O Flamengo e o mano bala Ezequiel e o 3M Broca xeroka xeroka xerê a cadela Donca xeronga xerê a cadela E eles quatro batavos Uh, 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 uh Capirô, capirô, uh, uh, uh Capirô, capirô, capirô 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 Esse é o mais específico Aqui só por a caceta Moleque do Pantanal É a gente, mané É a gente, mané Não fica canhada, o cesta dá condição Não fica canhada, a gente vê que dá condição Conversando essa buceta Esse é o baile do P13 Aqui, só porrada seca Complexo do Pantanal Música Música Mas que é xerica, quando vê o coração Então, então, lança nos amigos da boca Rossa, lança nos amigos da boca Rossa, lança nos amigos Esse é o baile do P13 Isso cria sem coraço Flamengo, tipo, pode bota de barriga O meu barro te bota de quando te tapa pirão em cima do colchão O meu barro te bota de quando te tapa pirão em cima do colchão Tom, santo, sano os amigos da boca Esse é o Bike do Petre Aqui, só com o Ratacê Andi com nada Amo e fazê-lo que você é cultural Você tem52ơnf possibility Dilertante a XFA applications Andi com nada Masi, casamento Elatriz Masi, fraco de Lini O que eu pelo Mal E �i Villis Não vou O que ela pela 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 Ala no entendo Rasa eu te trajo tudo na minha bacana Não, eu chamo pra minha pessoa A mão só vendo, se ouvindo, quando for Cala tentando, acabando comigo Já vou sentando e toca a babama Pega de lado, trocando o meu chão Baixo o braço, não adianta Eu vou roubando, eu vou já, porque eu sei que tu é Para mais um dedo, me fez de novo Rode de novo, rode de novo Para mais um dedo, me fez de novo Rode de novo, rode de novo Para mais um dedo, te pega de boca de boca Te toca pirata em cima do colchão Para mais um dedo, te pega de boca Te toca pirata em cima do colchão E o treze é de bota de um corpo, te taca piraca em cima do colchão E o treze é de bota de um corpo, te taca piraca em cima do colchão E o treze é de bota de um corpo, te taca piraca em cima do colchão E o treze é de bota de um corpo, te taca piraca em cima do colchão E o treze é de bota de um corpo, te taca piraca em cima do colchão E o treze é de bota de um corpo, te taca piraca em cima do colchão E a melã é de bota de um corpo, te taca piraca em cima do colchão Taca pera 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 em cima do colchão